Fernanda Serrano é a nova aposta da TVI para substituir Fátima Lopes no programa A Tarde é Sua, da TVI, quando esta precisar de se ausentar. Na emissão especial dos 50 anos de Fátima Lopes, foi a atriz quem conduziu os programas e, agora, o momento vai repetir-se. Normalmente, é Ana Sofia Martins ou Leonor Poeiras quem assume o cargo. No entanto, neste momento, nenhuma das duas está disponível. Costuma ser a Ana Sofia, que neste momento está em Londres, ou o Leonor Poeiras, que está noutros projetos. Precisamos de ter alguém? A Fátima Lopes às vezes tem que se ausentar, explica Helena Furjas, diretora de comunicação da Média Capital, ITV 7 Dias. Como é próprio da TVI, damos oportunidade às pessoas. A Fernanda, quando começou, foi como apresentadora. Recorda-a. O sorriso no rosto esteve sempre presente naquela que foi promovida pela TVI como a primeira grande entrevista de Fernanda Serrano após a separação de Pedro Miguel Ramos. A atriz esteve à conversa com Manoel Luiz Bocha e o resultado deste momento pôde ser visto na passada sexta-feira, 14 de junho, no programa Você na TV. Numa entrevista marcada pelas memórias de uma infância feliz, cheia de amor dos pais, Fernanda Serrano quebrou ainda um silêncio sobre a fase pela qual está a passar, com o fim de uma relação de 16 anos e da qual nasceram Santiago, Laura, Maria Luisa e Caetana. Confrontada pelo apresentador com o facto de nunca ser fácil lidar com o término de um prostor 2, Fernanda Serrano afirmou, não, porque é sempre uma rotura, é sempre um falhanço, um fracasso. Para todos, que isso não aconteça nas crianças, porque o fracasso nunca será delas. Elas são o resultado de um amor, de uma coisa muito boa que aconteceu entre duas pessoas que se apaixonaram e que decidiram ter uma vida em conjunto, feliz, e que depois, a determinada altura, deixou de acontecer. 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 Deixou de acontecer.